Aí DJ Gé Maciel, o brabo, avisa pra elas que a vida é louca mesmo, nós mete o louco e foda-se Te fazer feliz amor, eu sempre tentei Como num jogo de cartas, tu é dama, eu sou teu rei Mas agora eu tô legal, já tô enjoado Deixa eu viver meu estilo de favelado Deixa eu viver meu estilo de favelado Deixa eu viver meu estilo de favelado Ah, eu vou zoar, eu vou curtir Já que não deu certo a minha vida, eu vou seguir Vou marolar, tô nem aí Quem perdeu que chora, eu vou atrás de ser feliz Quem perdeu que chora, eu vou atrás de ser feliz Aí DJ Gé Maciel, o brabo Te fazer feliz amor, eu sempre tentei Como num jogo de cartas, tu é dama, eu sou teu rei Mas agora eu tô legal, já tô enjoado Deixa eu viver meu estilo de favelado Deixa eu viver meu estilo de favelado Deixa eu viver meu estilo de favelado Ah, eu vou zoar, eu vou curtir Já que não deu certo a minha vida, eu vou seguir Vou marolar, tô nem aí Quem perdeu que chora, eu vou atrás de ser feliz Quem perdeu que chora, eu vou atrás de ser feliz Ah, eu vou zoar, eu vou curtir Já que não deu certo a minha vida, eu vou seguir Vou marolar, tô nem aí Quem perdeu que chora, eu vou atrás de ser feliz Quem perdeu que chora, eu vou atrás de ser feliz Aê DJ Gé Maciel, o brabo